Eu assisto um canal no YouTube já há muitos anos, chamado Auto Super. Como vocês sabem aqui, eu gosto muito de canal de carro, de caminhão, de moto, mas eu assisto muito canal de caminhão e de carro. E outros canais, canais de ciência, né? Gosto pra caramba. E outro tipo de conteúdo. E o Auto Super é um canal que eu acompanho bem antes dos 50 mil inscritos, mas eu não vou me lembrar se eram 20 mil, 50 mil, quase 50. E acompanhei a trajetória dos caras do Auto Super já há muitos anos. Acho que eles têm 6 anos de canal. Eu acho que eu acompanho esses caras desde o início mesmo, com certeza desde o primeiro ano. E eu admiro muito o trabalho deles, o trabalho profissional dos dois, né? O Lucas Fontana e o Felipe Bueno. Acompanho os caras. Já me emocionei muitas vezes. Quando eles fizeram um vídeo de 100 mil, quando eles foram pro salão do automóvel e o carro que eles montaram, que é o Super, foi o carro mais aclamado lá. Putz, foi um momento incrível que eu me emocionei. Me emocionei em vários momentos. E aí depois, toda a trajetória, ela tem um pico, né? Depois cai e as coisas são cíclicas, né? É a montanha-russa, a minha vida é a montanha-russa. E o Auto Super é como qualquer outra empresa, ou canal, ou qualquer outra coisa. Tem os seus altos e baixos, isso faz parte. Tudo é muito normal. Mas eu confesso que eu deixei de acompanhar. E aí, tudo isso aqui que eu tô falando, não é como crítico de motos, ou crítico de veículos. Não, é como um inscrito do canal dos caras. E eu estou com vontade de compartilhar isso com o meu público. Como um fã, tá? Como eu tenho um canal, eu quero aproveitar pra poder desabafar isso aqui pra vocês. Mas não tem intuito nenhum de que isso chegue no Auto Super, nem nada. Não tem mesmo. Isso aqui é um desabafo aqui pra vocês. Pra vocês terem a noção de que eu, mesmo sendo produtor de conteúdo, vocês gostando de mim ou não, Eu também tenho os canais que eu admiro, as figuras que eu admiro. Eu também tenho as minhas críticas, eu também tenho o meu estado de fã. E eu deixei de acompanhar muito o canal, assisto, mas assim, deixei de acompanhar porque os projetos que realmente valiam a pena, eles nunca concluíam. O Super, por exemplo, é o carro que já há três anos, o carro nunca rotou. Sabe? Mito. Rodou na Interlagos. E aí bateu, tal, deu um problema. Mas assim, o carro sempre tá naquela coisa, vamos terminar, vamos terminar. Que é um Chevette. É um Chevette dos anos 70 lá. E outros projetos, como o Passar, né? O Passar, que eles... Passar o Egan. E outros projetos que eles sempre colocavam, aí vinha outra coisa, e vamos, Zayze, vamos abraçar o mundo, Zayze, tudo mais. Eu sempre vi os caras de uma forma muito profissional, uma trajetória belíssima. Eles começaram num quartinho e empreenderam. E os caras foram muito corajosos, porque, cara, empreender nesse troço do Brasil e nesse negócio de YouTube é muito complicado porque você tem que botar dinheiro, né? Eu aqui, eu sou sócio de mim mesmo e eu sou chefe de mim mesmo. Eu produzo, eu filmo, edito, eu faço a pauta, eu sou financeiro, eu sou tudo aqui. Então eu sou sozinho e faço tudo sozinho. E eu sei o quão difícil é, mas eu gostaria de ter um staff pra poder fazer e crescer mais o meu canal pra que eu pudesse ficar mais solto, mais livre pra poder gravar, pensar em pautas enquanto outras pessoas. Só que isso custa caro. E eles do AutoSuper, eles fizeram isso muito antes dos 100 mil. Eles já empreenderam. Eles já estavam botando dinheiro deles, empreendendo. Isso é pra poucos. Então eu preciso fazer essa... Contar essa história antes pra vocês entenderem a admiração que eu tenho por eles. Mas, recentemente aconteceu um acidente com o Lucas num dos carros do canal, que é o Passar. Quem assiste o canal sabe o que eu tô falando. Quem não assiste, enfim, desconsidere, fecha. É só pra quem realmente acompanha o canal, que eu tô desabafando isso aqui. E aí aconteceu um acidente, um carro... Esse Passar foi um carro que o Felipe decidiu comprar. O carro é da empresa, mas parece que é um carro de cada um. Um é do Lucas, outro é do Felipe. Mas é da empresa AutoSuper. Mas é como se fosse um projeto da empresa, mas é um desejo de cada um dos dois sócios. O Lucas foi o Superi, que foi o Chevette. O Felipe foi o Passar. O Lucas teve um Evo, que é um Mitsubishi. O Felipe teve um A3. Então, cada um com seus projetos, mas é da empresa. E foram projetos incríveis. E aí, antes de eu falar do acidente que ocorreu recentemente, eu quero lembrar um acidente que teve... Não sei se foi dois anos atrás. Eu vou falar dois anos atrás, mas realmente eu não vou me apegar a datas. Com o Lucas. O Lucas, ele bateu o Evo. Ele teve um acidente muito sério, muito grave. Não havia em São Paulo. E o carro, esse cara quase morreu. Ele bateu o carro num poste, outro subiu meio fio, o poste caiu em cima do carro. Quase que esse cara morreu. E aí, eu acompanhei na época, vi vários vídeos, pessoas que disseram que ele tava fazendo zerda, que ele tava fazendo coisa errada. E outras pessoas, enfim, ele teve outro argumento e tal, mas ele tava em alta velocidade. E isso não tem como negar. O cara tava em alta velocidade, perdeu o controle do carro, o cara... Obviamente que ele não vai fazer um vídeo dizendo realmente eu tava fazendo um racha, ou eu tava fazendo isso, eu tava fazendo errado. Porque, bicho, fazer uma confissão pública é a pior zerda que pode ser feita. Mas eu não tô dizendo o que ele fez, nem tô... Eu só tô citando fatos, né? Ele bateu, o carro foi em alta velocidade, bateu, ele perdeu o controle. O cara quase morreu. E ele passou mal os bocados. O cara foi pro hospital, botou um monte de gente preocupada. E até então, eu tinha... Eu gosto dos dois, mas eu via, até antes desse acidente, eu realmente tinha, assim, uma preferência pelo Lucas. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, não é pra dizer que o Lucas é isso, aquilo, eu vou dizer algumas coisas, mas é como um fã. Falando aqui pra vocês. E pra vocês verem, como algumas coisas enganam, né? E como algumas pessoas não aprendem com os seus erros. Mas, é... Eu vou chegar lá. E eu realmente, eu tinha uma preferência pelo Lucas. Porque o Lucas, ele sempre foi mais... É... Emoção. Ele é carismático pra caramba. Ele é um cara adorável. Eu tenho certeza de que quem é amigo dele, se apaixona por ele. Porque ele é envolvente. É uma pessoa que realmente, ele é uma pessoa que demonstra ser carinhosa. Vive. Ele realmente é intenso com as coisas. E deve ser um cara realmente, de forma pessoal, deve ser um cara muito legal. Não duvido disso. E o Felipe, que é o sócio, ele é um cara mais cisudo. É um cara mais direto, reto. E eu sempre tinha... Eu sempre achava ele o cara mais chato, sabe? Porque ele era mais fechadão. Você via que ele não tem muito jeito pra brincadeira. Era o cara... Era tipo o bad cop, good cop. Sabe? Tipo... O... Trinity. Pra quem é velho, vai saber o que é o Trinity. É o Bud Spencer e o... E o outro lá, o baixinho. Quem não sabe, procura aí no Google. Era uma dupla, né? Que era um cara grandão, barbudão, o Bud Spencer e o outro, Terence Hill. Que era o cara mais bonitão, tal. E basicamente é o Lucas e o Felipe. O Felipe era o cara mais cisudão e o Lucas o cara... O cara mais... emoção, tal. E o ERA realmente tinha uma preferência pelo Lucas. Depois que ele bateu o carro, eu comecei a... Cara, esse cara não... Ele tem um parafuso meio solto, porque... Ele realizou o sonho dele comprando, né? Um carro. Que era um carro poster mesmo. Ele dizia que o carro era o sonho dele, o Evo. Ele montou o carro todo, gastou uma pá de dinheiro. Putz, o carro realmente ficou um carro maravilhoso. E ele bateu esse carro. Deu PT no carro. O carro deu PT, tá? Ele... Por pouco ele não morreu. E aí... É... Enfim, já vi muita bobagem eles fazendo bobagem, mas... Eles foram o primeiro canal, a entender que fazer essas bobagens no México, né? Pegar o carro e ficar acelerando nas avenidas de São Paulo, não era legal e podia trazer problemas pra eles. Problemas legais e com patrocinadores. E como eles são dois caras realmente empreendedores, eles começaram a entender que isso podia trazer um problema pra empresa. e eles tiveram uma sacada genial e que eu acho que sempre responsável como o AutoSuper é. Eles são o canal responsável. Mesmo com a zoeira e tal. Sempre foram um canal muito responsável. Os dois. Eles botavam sempre os testes numa pista. Então, de alguma forma, eles contrataram, alugavam a pista de kart e faziam os testes nessa pista. Ambiente fechado, controlado, qualquer problema tá lá acelerando na pista. Então, eles sempre faziam os testes dos carros na pista. Obviamente que às vezes escapava alguma coisinha num vídeo, né? Dando uma aceleradinha. Mas nada de absurdo. Pra incentivar a molecada a fazer o mesmo na rua. Porque, gente, o YouTube, ele não quer isso. Né? Mas ele permite. Ele é permissivo. Porque tem muito canal bosta aí que fica fazendo isso. mas a polícia tá de olho, os órgãos. Tá todo mundo de olho aí. Ainda mais quando tem um canal com mais de um milhão de inscritos. Então, os caras, eles tiveram visão. Eles têm grandes patrocinadores. E eu achei o posicionamento deles incrível. Porque, poxa, eles querem performance. É um canal de performance de carro. Eles foram geniais. Colocaram os carros numa pista pra testar. Não é barato. É caro. E eles fizeram isso sempre à frente de outros canais. E aí, eu não tô falando do canal acelerado porque o Rubinho, ele tem uma grana infinita. Tô brincando, Rubinho. Mas ele tem grana, ele pode fazer isso de forma muito mais pelas conexões que ele tem, os contatos, diferente do Lucas e do Felipe. Então, não dá pra comparar o acelerado com o Auto Super, que é bem menor em relação à grana e à influência. só que o Lucas, ele quase morreu. E eu comecei a observar que aí deu, enfim, aconteceram algumas outras coisas, aí parece que um dos funcionários bateu, parece não, um dos funcionários bateu o Super, que era o carro do Lucas, eu não lembro se foi antes ou depois desse acidente. Enfim, e aí começaram as cisões. E aí, o que eu quero dizer é que ter sócio, ter sócio é uma zerda, é a pior coisa do mundo, eu já falei isso. Sociedade, ela é boa só no início, mas depois não vale nada, é horrível, porque os caminhos eles começam a divergir. Quando está lá no topo, as ideias começam a divergir. É muito raro uma empresa ou um empreendimento chegar no topo com os dois sócios ou três ou mais convergirem na mesma ideia. Basta vocês olharem várias empresas gigantescas, o próprio Bill Gates, saiu, chegou o momento que ele saiu porque não dava, algumas situações rolaram, o Steve Jobs, enfim, essas histórias aí que vocês já conhecem. E o Auto Super está chegando nesse ponto. Claro que eles não vão expor isso porque eles têm contrato, patrocinadores. E recentemente, aí volta, chegando para fechar, recentemente o Lucas bateu o carro. Um carro que eles estavam finalizando e um carro que anos estavam no projeto que é o passar. Ele bateu recentemente, em maio. Ele bateu, não mostrou para o público porque eles queriam resolver isso internamente. Depois o Lucas fez um vídeo assumindo a culpa. Mas, relativizando. Eu odeio relativização. Eu particularmente odeio relativização. Por quê? Porque errou. A culpa é minha. Pronto, a culpa é minha. Pronto. Agora, a culpa é minha, mas, teve tal coisa e tal coisa. O que o cara tentou fazer, ele cagou mais ainda. Porque ele começou a relativizar o freio do carro e que isso, aquilo. Pô, meu irmão, se o carro não estava pronto, não pegasse o carro. E o carro não estava nem pronto para ele poder acelerar do jeito que ele acelerou. E o carro bateu fundo do carro, ou seja, o carro saiu de fundo. Mas, enfim, o cara, ao invés de fazer um meia-culpa e acabou, o cara cagou mais ainda. E aí, muita gente criticando, o cara fez mais um vídeo para justificar o que ele tinha falado. Resultado, várias situações da vida pessoal do cara foram expostas, assim, ele vai ser pai de novo. Então, assim, o cara não aprendeu, velho. O pior de tudo, tipo assim, esse Lucas vai acabar se tornando o Monarque do Alto Super. Porque o Monarque, ele é um cara irresponsável. Ele não percebeu. E várias, sabe, o destino, a vida, o universo, o que quer que seja, mostrando para o Monarque, velho, não faz isso, não segue esse caminho. Não verbaliza. Pensa, mas não verbaliza. E o cara foi, e aí deu no que deu. E agora o Lucas, mesma coisa, só que com ele, era a vida dele em jogo. A vida dele quase foi para o saco por causa de momentos irresponsáveis dele. E o cara continuou fazendo. Chegou agora, bateu o carro. E não venha me dizer que bateu o carro porque eu freio. Tava rápido, pô. Tava rápido, ponto final. E aí, deu zerda, porque o sócio, que é um cara que eu não, não é que eu não admirava, mas eu olhava meio assim, cara, não é hoje, hoje não, desde que ele bateu lá o primeiro carro, que era dele, enfim, era da empresa, mas era um projeto dele. Eu comecei a ver o Felipe de outra forma, cara. E aí você vê, cara, o livro pela capa, o livro pela capa, você vê que o Felipe é um cara, ele bateu um carro só, em todo o canal, que foi um carro, que é do pai dele, que foi numa situação lá de frenagem, ele bateu no fundo de outro carro, que foi o Opala, só. Cara super responsável, na dele, as posturas do Felipe, em todas essas situações, foi sempre de muita tranquilidade, pelo menos, na frente da câmera. E aí eu vi hoje, o vídeo do, eu vi todos os vídeos do Luca lá, dando a justificativa dele e tal, e sempre falando de quem é amigo sabe, quem é amigo sabe, as pessoas, bicho, mas você é uma pessoa pública, sabe, fica relativizando, pedindo desculpa, mas dizendo que foi por isso, 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 isso e aquilo, cara, não ajuda, só vai prejudicar, e só vai prejudicar a empresa dele. Hoje eu vi o vídeo do Felipe falando, e cara, o Felipe falou uma coisa interessante, que eu admirei mais ainda o cara, velho, não é que eu deixei de admirar o Lucas, eu continuo admirando o Lucas, é um cara legal, um cara, realmente é um cara do bem, mas é irresponsável, velho, é um cara que ele não enxerga aqui, Deus, ou que ele acredita, não sei, tá mandando aviso pra ele, assim, cara, se controle, se contenha, sabe, controle seu impulso, você gosta de acelerar? Acelerar na pista, cara, com o carro pronto, seguro, no ambiente controlado, sabe, controlar impulsos, e ele não entendeu isso, desde lá de trás, e quase que ele foi pro saco de novo, e quase levou uma outra pessoa, porque da outra vez ele tava sozinho, e aí eu vi o Felipe hoje, cara, Felipe tentando demonstrar que tá tudo resolvido, mas você percebe que o cara não tá falando tudo o que ele pensa, porque tem muita coisa em jogo, tem a sociedade, tem negócio, tem dinheiro, tem contrato, né, e o Felipe dizendo uma coisa que me, pra quem assiste o Auto Super há muitos anos, vai entender o que eu tô falando, ele disse que quando o Super bateu, que foi o funcionário deles, que bateu, realmente foi uma situação que ele não teve culpa nenhuma, aconteceu mesmo, o Lucas, ele ficou pé da vida, pegou o carro e se picou do autódromo, enquanto o Felipe e o outro rapaz, ficaram sentados, palavras do Felipe, sentado na sarjeta, esperando o guincho chegar, e o Lucas, nervosinho, pegou o carro e se picou, chateadinho, aí o Felipe questionou o seguinte, e se eu tivesse batido o carro dele, como é que seria a reação dele? E aí você mata toda a charada, a reação que o Felipe teve quando o Lucas bateu o carro, o primeiro, que foi o Evo, que destruiu o carro, PT, foi, cara, esquece, é lata, você tá bem, isso é que importa, e agora, bateu de novo, só que agora foi com o carro do Felipe, que é o passar, a passar, e a mesma, aí o cara não controlou, o cara ficou pé da vida, soltou alguma nota lá no Instagram, chateado, tal, normal, e aí o Lucas, sabe, velho, você só vê que a relação, já tá bem fragmentada, tanto que cada um já montou o seu canal, cada um tem o seu canal, que o Lucas faz os projetos de carro dele, com a esposa dele, o Felipe faz os projetos dele, o Felipe fala de moto também, e tá tudo bem, tá todo mundo fazendo seus, mas você só demonstra o quanto teve essa cisão, e que na minha opinião, o canal Alto Super, já é muito além do que o Lucas e o Felipe, na minha opinião, e aí eu não tô desqualificando nem os dois, tá, nenhum dos dois, não importa quem fique à frente do canal, eu sei que muitos que gostam do canal Alto Super, vão falar, ah, o Alto Super sem o Lucas ou o Felipe não é a mesma coisa, gente, o Alto Super, ele é completamente fora, é tipo Top Gear, sabe, Top Gear, tudo bem, tem um ícone lá, tal, cara, até qualquer pessoa, o nome já é muito mais forte, então Alto Super é muito além do que o Lucas ou o Felipe, é Alto Super, então não importa se houver de solução, se eles decidirem vender o nome, a marca, o canal pra outra empresa, pra vierem, pra chegarem novas pessoas, vai pra frente, porque a marca é forte, o conceito é muito legal, sabe, o canal é muito bem feito, a ideia é muito bem feita, tudo bem que tem ideia dos dois, mas na minha opinião, já deu, sabe, porque você vê que o Felipe, ele segue uma linha muito mais racional, que não é tão emoção quanto o Lucas, mas o Lucas ainda não se tocou, que ele tem 40 anos de idade, tem dois filhos, e ele precisa amadurecer, e controlar o ímpeto dele de acelerar, porque tá claro que ele ainda não se controla, e se alguém que gosta, fica chateado, eu tô sendo bem tranquilo, eu não tô desqualificando o cara, nem nada, repito, eu gosto do cara, e olha que eu não tenho nem papas na língua, mas em relação ao Felipe, você vê que o Felipe é completamente diferente, é um cara mais centrado, mais focado, era um cara que eu não tinha a mesma admiração que eu tinha pelo Lucas, mas agora eu tenho, porque eu entendo que a gente compra muito livro pela capa, é o que muitas pessoas fazem aqui comigo, porque eu tenho esse meu jeitão, aí ah, porque esse cara não presta, depois que assistem algumas coisas, vê que é o meu jeito de tratar, superficialmente, eu mando se lascar mesmo, mas eu acolho todo mundo, aí fala, pô, tio Chico é legal, tio Chico tá salvando a pele de muita gente, a mesma coisa é o Felipe, cara, é um cara grossão, brutão, mas na realidade, é um cara que é racional, pode olhar os projetos do cara, quando o cara faz vídeo, ou quando tem algumas coisas, ele é o cabeça, é o cara que tá lá mais centrado, do jeitão dele, enquanto o Lucas, ele faz coisas muito impulsivas, em uma sociedade que já foi, na minha opinião já foi, e isso tá fazendo só o canal dar pra trás, porque obviamente que o canal, ele vai pra frente com essas tretas, porque dá visualização pra caramba, mas não acrescenta em nada, sabe, não agrega, só gera desgaste, então na minha opinião, já deu o que tinha pra dar a essa sociedade, e só comprova que sociedade, é a maior zerda que existe, não vale de nada, chega um momento, no pico, no ápice, quando diverge, só atrapalha. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.